Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo que tá tudo ótimo, no vídeo eu vou trazer a parte 30 da história de Serena e Rafael. Gente, tá chegando ao fim, se Deus quiser, falta só mais esse capítulo. Tenham paciência que eu vou conseguir terminar, eu tô gravando ela toda pra editar logo de uma vez e postar tudo de uma vez. Então, eu vou conseguir terminar ela entre 10 capítulos, só falta aí só o novela grande, viu? Mas enfim, então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E vamos pra mais um capítulo, gente, porque hoje a Serena vai lembrar do segredo lá da mãe dela, aí vocês vão ver, né? A gente tava fazendo algum tipo de ameaça, menina. Não, mas eu lembrei. Agora eu sei que a senhora teve dois filhos, a Luna e o menino. Gente, vocês falaram que esse menino é o Elio, mas eu acho que não é, porque tipo, eles foram irmãos em outras vezes, mas na vida da Luna eu acho que não foi, porque ele reencarnou muito rápido. Isso era uma coisa rara que só aconteceu com a Serena. Fabrício. Fabrício. Como sabe o nome do meu filho? Eu lembrei. Foi minha mãe que contou. É impossível. Não contou, eu sei. É, desse jeito vai ficar difícil, né? Pelo amor de Deus, tudo que a Serena descobre a descauta foi que contou pra ela. Mas quando ele faleceu, a senhora fechou o seu coração. Sentiu tão culpada que ficou com medo de amar. Medo de amar? A gente fala que o Rafael sofreu muito, mas a Agnes também, ela sofreu muito, viu gente? Tipo, tanta coisa que ela passou, perdeu dois filhos. Medo de sofrer. Muitas vezes, você deve ter olhado pra sua menina e pensado, cadê o meu menino? Sei que amava a sua filha. Só não sabia demonstrar o seu amor. É porque, tipo, nunca foi fácil pra Agnes. Toda vez que ela demonstrou ser uma pessoa boa, demonstrou amor, sempre foi decepcionada. Porque sempre se sentiu culpada, assim. Essa culpa me torturou por toda a vida. Por quê? Ela está me abraçando. Ô gente, por um minuto eu achei que ela ia abraçar a senhora de se entregar ao que ela está sentindo, mas não. Sai! Nem mesmo a lembrança por esse menino, meu irmão, em outra vida é suficiente, dona Agnes. Eu não sei de onde tirou tudo isso. Serena! Ah, eu sinto muito. Eu não sei se eu não tentar mais nada com essa mulher, porque não vai dar certo. Se um dia quiser o meu abraço, meu coração estará aberto. Os meus braços estarão à espera. É, gente. Não foi dessa vez que elas fizeram as pazes. A homem querendo falar com o senhor. Quero saber por que beijou a Serena. Rafael, não sei. Então ele acha que ele vai soltar, sim, o porquê, sabendo que gosta da outra. Ficou a noite. O que há entre você e a Cristina? Você exige que diga a verdade? Eu fui apaixonado pela Cristina. Eu soube que esteve na prisão. Esteve e está, né? Porque pelo jeito é a segunda casa dele. Quando saiu da cadeia, você viu a Cristina? Sim. Muitas vezes. O que houve aí? A dona Agnes está aí fora e quer falar com você. Bom, gente, será que ela vai vir chamar a outra de golpesa de novo? Porque eu sou o que ela faz com a Serena. Eu espero uma sala. Com licença. Serena, a minha mãe e o Rafael garantem que não contaram a você que eu tive um filho que morreu pequeno. É, e mesmo assim, eles garantindo que não contaram, ela ainda não consegue acreditar, velho. Eu também dei minha palavra. Acredita em mim agora? Eu só posso dizer que eu acho espantoso. Eu não posso dizer que ainda acredite. O que veio fazer aqui? Pergunta a Serena mesmo, é que você é uma golpista que não acredita em você e pronto. Dona Agnes. Eu vim dizer que quero ouvi-la novamente. Eu vou me explicar. Às vezes acontecem coisas entre mãe e filha que ficam só entre elas. Gente, esse daí é o segredo que a Serena tem que descobrir pra ela poder acreditar na Serena. Você me entende? O que quer dizer? Se você é realmente a minha filha que voltou, prove. Provar? É, minha amiga, volte no passado e tenta descobrir, viu? Porque senão ela não vai acreditar não. Provar como? Diga alguma coisa que aconteceu entre minha filha e eu que ninguém possa saber. A senhora se refere a um fato em especial. Isso, eu só não sei como é que você vai fazer isso, né? Porque você tem que lembrar a vida dela toda. Sim, eu tenho certeza que ela não contou pra ninguém. Você se lembra desse segredo? Não. Ainda, o doutor falou que eu preciso de um trabalho longo. Traduzindo, né, gente? Ainda falta meia metade da novela pra gente descobrir tudo. Pra eu lembrar das coisas mais importantes da outra vida. Eu esperarei. Se você, Serena, se lembrar, me conte. E eu acreditarei em você. É, Serena, pelo menos ela lhe deu um voto de confiança, né? Agora é só tentar descobrir. Eu tenho, eu tenho que ir até mais viva. Obrigada. Obrigada. Você não tem que agradecer. Tem, sim. A senhora abriu uma porta no seu coração quando eu me lembrar. Ela, tipo, ela quer acreditar, mano. Mas não quer acreditar. Porque realmente é bem difícil acreditar nisso, né? A Cristina me ajudou. Quando eu saí da cadeia. Foi muito gênero, mas... O senhor é um homem de sorte de se casar com ela. Por que tirou aquele homem? No investigador. Ele estava prestes a descobrir alguma coisa, não estava? O foda que nessa cena ele é inocente. Só que ninguém vai acreditar nele, né? Ele já matou outras pessoas. Eu matirei nele. Ela é cúmplice da Cristina. Bruno, diga a verdade. Beijou a Serena para que tu acreditasse que era namorado dela, não foi? A Luna já falou isso. A Luna não, gente. A Serena já falou isso, mas ele não acredita, pelo amor de Deus. Ele quer ouvir da boca do Guto. É foda. Eu não vou responder. Tá pensando que só porque tem dinheiro pode vir aqui me interrogar? Carcereiro! Esse senhor aqui está me incomodando. Aqui está o meu cartão. Se por acaso quiser falar alguma coisa, me procure. E como é que ele vai procurar? Ele tá preso. Não tem telefone pra ligar. Ela espera que você se recorde de um segredo que existia entre mãe e filha. Justamente. O senhor acha que é possível? Mulher, tudo é possível, né? Mas, tipo, podem descobrir logo um segredo só. Imagina aí toda a coisa que ela viveu nessa vida. Não é possível lembrarmos de tudo que aconteceu numa vida passada. Nem dessa vida conseguimos lembrar de tudo. Nós só lembramos dos fatos marcantes de uma outra vida. Ah, então tá fácil. Até porque isso foi um assunto bem grave na vida da Luna. Então é marcante. Olha fixamente o relógio. Vê alguma coisa? Ai, gente, eu tô dizendo. Ela lembrou. Sabia que ela lembrada. Não é possível. Não é novela. Acalme-se. É só uma recordação. Eu vou contar até três. E aí você vai acordar. Um, dois, três. Gente, agora é só ir lá quando é pago. Isso não é possível que agora a Luna acredite, né? Eu vi uma cena. Uma cena violenta. É capaz de me dizer o que houve? Não, foi tudo muito rápido. Eu vi um homem bruto. Foi uma lembrança viva. Se eu não me engano, esse era o cara que a gente ia casar lá. O pai da Luna morreu e ele ia casar com esse. Calma. Aí, gente, na novela eu já acho normal o povo aparecer no espelho, né? Eu já tinha cagado na roupa. Será que eu estou ficando louco? Ou será que é porque eu não consigo imaginar a minha vida sem você? É, meu filho, você sabe disso, que não consegue viver sem a mulher e até agora não procurou. Só é querendo casar com a Cristina. Você, você está sofrendo por mim, Rafael. Ô, gente, dá uma dor do Rafael, mas me dá raiva também, porque ele que está escolhendo sofrer desse jeito. Eu não posso pensar em você. Você me magoou muito. Está voltando para a experiência que a fez sofrer. Aí, gente, até o jeito que a Agnes se vestia era mais bonito. Pelo jeito, ela era uma pessoa bem doce, né? Eu lembrei. Qual é o segredo que a dona Agnes disse? É, gente, até que esse capítulo foi bem interessante, né? Tipo, teve mais coisas mais rápidas. Com licença. Rafael, Rafael. Um minutinho, por favor. Eu preciso lhe dizer. Eu estive no quarto do Guto. Tenho bons indícios de que ele recebia dinheiro da Cristina. Dinheiro. Gente, isso já é uma prova que a Cristina se envolve com esse Guto, mas ninguém acredita. Ô, meu Deus. Por que motivo? Eu não posso falar muito. Eu sinto dor. Vi algumas anotações do próprio punho do Guto em que ele se refere a muitos pagamentos. Pagamentos quer dizer o quê? Que a Cristina estava pagando para ele fazer as tramões que ela estava fazendo. Feitos pela Cristina. Serena. O que veio fazer aqui, Serena? Eu vim conversar com a senhora. Bom, eu já vou indo. Essa cena eu não entendi nada. Eu achei que o Rafael ia descobrir também esse segredo da aluna, que é o que acontece com ela, né? E ele vai e vai embora. Diga logo, Serena. O que quer falar comigo? Eu lembrei. Lembrou de quê, menina? Eu vim falar da minha vida como luna. Eu já disse. E a aluna e eu tínhamos um segredo. A mulher passou a felicidade. Eu não. Ela descobriu o segredo. E eu tenho certeza que ela não contou esse segredo para ninguém. Você jamais saberá. A memória da outra vida voltou. Agora eu sei porque a senhora sempre se sentiu tão culpada. Ela sofreu a vida toda e ainda, tipo, se sentia culpada pela morte da filha. Por tudo que aconteceu com a aluna. Ela não vai me dizer que vai falar das lembranças que só a aluna poderia ter. Olha, Serena. Mulher, não duvido da capacidade da Serena. Se ela tá aí, é porque ela descobriu. Eu vim aqui pra falar sobre o homem porque a senhora se apaixonou. Depois que o pai da aluna faleceu. O que é que ela está falando, Agnes? Agnes tava tão confiante que ela não ia descobrir esse segredo que agora ela tá com medo. Uma lembra sorrível. Quando a dona Agnes ficou viúva lá na cidade onde morava, ela se apaixonou. Pensou até mesmo em se casar, mas... Por favor. Às vezes eu acho que era melhor a Serena primeiro chamar ela em particular e falar. Sei lá. Ela ficou tão mal, coitada. Eu tenho que ir até o fim. Era esse o segredo que a senhora tinha com a aluna, não era? Esse homem tentou agarrar a aluna violentamente. E por pouco não aconteceu o pior. Tipo, o Rafael confiava tanto na aluna. Acharia que sabia tudo da vida dela. Ele tem tantos segredos que vai aparecendo que eu reto a novela que ele não sabia. Fala! Foi um golpe deles aí. Não ficou vivo nem pra contar a história. É bem feito pra ele. Quem mandou isso? Tarado. Ele ficou muito ferido. Foi levado ao hospital. E a aluna foi até a delegacia. Sofreu inquérito policial. Era inocente, mas ela sofreu pra se defender e pra provar a sua inocência. Eu não duvido que ela tenha sofrido isso tudo. Porque, velho, é difícil a vida pra mulher nesse mundo. Deus me livre. A minha filha sofreu tanto. E por minha culpa. Por quê? Eu fui colocar aquele homem dentro da minha casa. A mulher ainda se sente culpada. Tipo, como é que você vai saber? Você conhece a pessoa. A pessoa é uma coisa... Do nada ela vira um monstro. E depois que tudo passou, nós nos mudamos aqui pra Roseral. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A aluna se casou. O Rafael e tudo foi esquecido. A mãe tem aluna só a guardar segredo, né? Tipo, nem o Rafael sabe dessa história. Eu nunca soube. Bem que eu desconfiei quando você se mudou pra cá tão de repente. Por quê? Você não me contou. Mulher, você acha que faz uma história dessa? Tipo, tem pessoas que não conseguem nem lembrar que já sofrem. Eu sempre me senti tão culpada pela morte da aluna. Se eu não tivesse colocado aquele homem dentro da minha casa. Se eu não tivesse me mudado pra cá. Ela não teria sido assaltada. Eu não teria morrido. Tô falando, gente. Por isso que eu acho que a Agnes é uma das que mais sofre nessa novela. Porque, tipo, mano, ela perdeu dois filhos. Ela ainda sofre achando que a filha morreu por culpa dela. Senhora, é impossível controlar a roda do destino. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Eu sempre peço. A filha me perdoa. Por isso que a Luna voltou antes da hora, né? Porque, tipo, ela não conseguia descansar com tanta gente sofrendo. Se sentiu culpada por ela ter ido tão nova. Você, você não é a minha Luna. Mas eu estou aqui. E se vale de alguma coisa, saiba que a Luna nunca culpou de nada. Pois é, Agnes, agora eu espero que você crie na Serena. E acho que a Serena tem a alma da Luna. A memória da Luna que eu tenho dentro de mim está em paz com a senhora. A alma da Luna ama a senhora. Nunca houve motivo pra senhora se culpar de nada. Pois é, por isso que a Serena gosta muito da Agnes e não fica com raiva dela. Porque a alma da Luna ama ela ainda. Porque a vida é a vida. Luna. Serena. Minha filha. Até que enfim, esse capítulo foi cheio de emoção. A única esperança é que esteja grávida. O Rafael vai com você a São Paulo pra fazer o exame e saber a verdade. Cristina, agora fodeu tudo, né? Agora você vai ver o que é bom. Está mesmo grávida, não está? Não, mamãe. Mas como mentiu pra mim o tempo todo. Mamãe, eu achei que estava realmente grávida. Mulher, pelo amor de Deus, como é que tu estava grávida se o cara nem encostou em tu? Ontem à noite as minhas regras vieram. O Rafael descobrirá, ele desconfia de você. Ele tem dois motivos para desconfiar de mim. Eu nunca fiz amor com o Rafael. Até que enfim, né? Falou a verdade uma vez na vida e descobriu isso da mãe. Eu menti o tempo todo. Inexplicável. Mas assim, você lembrou do segredo que só eu e a Luna sabiam. Pois é, você duvidou tanto, talvez não. E nem demorou a série, mas você fez uma sessão e já descobriu. A senhora tem certeza que a Luna nunca contou pra senhora, não é? Ainda procura um motivo pra duvidar. Agnes, pelo amor de Deus, estou com dor de você, mas não me faça ter raiva não, viu? É rapidinho. A Luna jamais contaria. Eu juro, eu não sabia. Então só há uma explicação. Você lembrou? Lembrou, mas eu não vou lhe explicar de novo. Ainda está duvidando, velho. Foi um choque pra mim quando eu soube vindo pra cá, seguindo a rosa branca, por causa da minha vida anterior. Tudo isso pra mim também é um grande mistério. É, né, porque não é fácil, né? Imagina aí, do nada você descobrir que você viveu outra vida com outra pessoa e voltou com a alma dela. O que você fez, todos nós fazemos, vida após vida. Toda a alma volta à terra pra resgatar vínculos anteriores. Trata-se de uma dívida que temos a resgatar. A gente tem ingresso, né? Tipo, a gente não sabe o que viveu a outra vida, não sabe quem foi, se foi rica, se foi pobre. Ou a receber de uma outra pessoa. Nós encontramos as mesmas almas, resolvemos antigas questões. Eu estou tendo a oportunidade de receber o amor de minha filha de novo? Sim, minha filha, só que você também tem que parar de ser igual a Rafael, porque não aceita que ela é pobre, gente. É a oportunidade que temos de nos conhecer, Dona Arquim. Por que voltou tão humilde, tão pobre? Cada vida é uma experiência. Eu entendo isso. Tu não é rica, pô? Dá a riqueza pra ela, já que tá tão incomodada. Coitada, é humilde, porque a vida foi o que ofereceu a ela. Vim amorar aqui conosco. Você terá mais conforto. Ah, vou buscar suas mamas. Aqui é o seu lugar, minha filha. Eu fico grata, mas eu não posso vir. Mas é isso, né, gente? Serena não vai aceitar morar aí. Tipo, ela acha que a Serena quer a riqueza, é interesseira. Só que não, véi. A Serena, coitada, só tá tentando entender a vida dela pra seguir a vida dela e ser feliz também, né? Mas, enfim, meu... Se ela ainda duvidar, gente, eu desisto da Agnes, sério. Tipo, eu fiquei com dó, mano, porque eu acho, no meu ver, tipo, no meu ponto de vista da novela, a Agnes foi a mulher que mais sofreu. Tipo, a personagem que mais sofreu nessa novela foi ela e depois o Rafael. E a Serena também, né? Porque, tipo, querendo a outra vida dela, ela sofreu bastante e teve que voltar porque não conseguia descansar em paz. Mas, enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse capítulo hoje foi top, hein? Tipo, veio um monte de revelação rapidinho. Então, no próximo, esperem que tem mais. Eu tô tentando dar uma adiantada, sabe? Pra posto terminar logo, porque essa novela tá muito grande, Jesus. Então, antes de mais nada, deixa o like. Gente, vocês deixando seu like, eu vou saber que vocês estão gostando da novela e eu vou ficar mais animada pra postar, porque tá muito desanimado, sério. Eu não postei essa semana porque era feriado, né? E todo mundo tava se divertindo feriado e eu não ia passar só editando novela. Eu também fui tomar uma, comer uma carninha, um churrasquinho e me diverti, né, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Fui!